Eu só tenho um segredo, faça os cachorros gostarem de você, porque os donos jamais vão reclamar de preço quando o cachorrinho estiver feliz de viver. Porque nenhum cachorro quer ser lavado, nenhum cachorro quer cortar o pelo, isso é tudo antinatural. Mas se você tem respeito por eles e conversa com eles, e olha no olhinho deles e diz, desculpe, eu também não gosto de trabalhar todo dia, a gente também faz coisa que não quer, não é só você. Até nós, os humanos, os seus donos, também faz o que não quer, só a dona vai para o trabalho todo dia. A gente tem que fazer isso, eles sentem, eles não entendem a palavra, mas eles sentem a vibração. Então minha missão virou assim de que fazer dog grooming sem machucar os bichinhos, tanto que na nossa loja não existe mordaça. Eu acho que as coisas que fizeram eu sofrer como criança abriram uma parte de mim para os animais e eu sempre achei que eu devo a eles a minha felicidade. saber o fato de que eu podia ser feliz.